O excelentíssimo senhor, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão. Obrigado, bom dia. Obrigado, senhoras e senhores servidores que estão aqui. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Esse evento tem como objetivo discutir um pouco em que medida a tecnologia, em especial, as ferramentas de análise de grandes dados, os chamados Big Data, podem nos ajudar na nossa missão de controle. Mas não só de controle. Para que nós, órgãos de controle interno e externo, possamos ser também indutores da adoção de ferramentas modernas, de análise, que ajudem na formulação de políticas. Que ajudem na execução dessas políticas. Todos nós sabemos a capacidade que têm os números, os dados, de nos mostrarem, ou tentarem, nos mostrarem o desenho possível do futuro. E essa possibilidade nos ajuda sempre a fazer um planejamento mais adequado e identificar possíveis dificuldades, identificar oportunidades que nós encontraremos no curso da execução dos nossos planos, das nossas ações. A utilização de informações tecnológicas, informações digitais, é fundamental, portanto, para que nós, que somos gestores públicos, somos da área de controle ou somos da área de gestão, possamos executar bem o nosso trabalho, muito mais focado nos resultados que pretendemos alcançar. É importante dizer que nós ainda estamos engatinhando nessa experiência. Nós temos excelentes iniciativas, a própria Controladoria Geraldo União tem uma excelente iniciativa, o Observatório de Despesa Pública, mas nós ainda usamos muito pouco o potencial da análise de dados no nosso dia a dia. Temos procurado fazer isso desde o começo do ano. Do começo do ano, nós temos um plano de transformar a Controladoria Geraldo União em um órgão 100% digital, assim como o próprio TCU vem se organizando. Mas é fundamental que esse processo, como eu disse, seja o indutor da melhoria também, da adoção de tecnologia por todos os órgãos de governo, em todas as ações, todos os planos, todos os processos, todas as rotinas e todas as políticas públicas. Eu quero citar um exemplo que eu comentava agora há pouco com o ministro, o presidente Haroldo Cedras. Eu, alguns dias atrás, duas semanas atrás, eu protocolei um pedido de aposentadoria. Sou servidor público, completei os requisitos, e, no meu processo de aposentadoria, eu tive que juntar cópia autenticada do meu CPF e do meu RG. A minha última declaração no Imposto de Renda, a minha certidão em papel de tempo de contribuição à Previdência Social, devidamente averbada nos bancos de dados do governo, declarações de que eu não respondo nenhum processo administrativo disciplinar, enfim, um conjunto de informações, e todas elas estão presentes e disponíveis em bancos de dados públicos. A própria CGU tem hoje 5 terabytes de informações digitais de diversos bancos de dados públicos. Na verdade, quando eu pesquiso hoje nos sistemas, como o CIAP, o CIAPnet, que é um portal para um servidor público, ele me aponta que eu já posso preencher os requisitos para a aposentadoria, e ele deveria permitir que, naquele momento, ou me perguntar se eu queria me aposentar, e eu apertar um sim ou um não. E o processo é automático. Qual é a dificuldade que se tem para isso? Mal comparando, mas o INSS já faz isso. Demora um pouco menos, 30 minutos. E no serviço público ainda temos. E é triste saber que isso se deve muito mais por conta do processo de controle do que pelo processo de gestão. Então, o controle tem que estar equilibrado também, porque o excesso de burocracia impede a adoção de rotinas mais inteligentes, mais modernas, e impede que o próprio controle se desenvolva e utilize essas informações no seu dia a dia. E eu tenho certeza que, com maior tempestividade, maior assertividade, com menos custo, o que é bom para todos nós. É bom para o cidadão, que pede ou requisita uma política pública qualquer, um benefício, ou cumpre uma obrigação de pagar um tributo. É bom para a administração pública, que reduz seus custos, e é bom para a sociedade como um todo, que faz com que o nosso país seja visto como um país moderno, eficiente, em que o ambiente de negócios não é um ambiente complexo, o que atrai investimentos e gera, portanto, mais oportunidades de emprego, de renda e de crescimento para as pessoas. Portanto, essa iniciativa do Tribunal, e que é uma feliz oportunidade, e nós estamos juntos, é fundamental para que essa experiência seja levada para todos os órgãos de governo. Não só no nível federal, presidente, mas eu acho que nós precisamos contaminar também os governos estaduais e municipais com esse vírus, o bom vírus, do que é a utilização da tecnologia para o cumprimento da nossa missão institucional. Ao longo deste seminário, os senhores e senhores vão conhecer experiências, inclusive da própria Controladoria Geral da União, da utilização de dados. Mas é importante que esse também seja um caminho de mão dupla, que as experiências que as senhoras e senhores já tenham possam chegar ao nosso conhecimento, para que nós possamos conhecê-las, aprender com elas e ajudar a disseminá-las. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar o Tribunal, parabenizar a equipe da Controladoria Geral da União, desejar a todos um bom seminário. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.